A Autonics, especialistas em automação industrial da Coreia do Sul, está liderando a inovação para criar um mundo mais conveniente. Soluções de automação Autonics. Aumentando a produtividade de muitos usuários em todo o globo. Teve suas origens aqui em Busan, na Coreia do Sul. Fundada em 1977, a Autonics desde então tem sido desenvolvido em uma empresa global, fornecendo soluções de automação eficientes em todo o mundo. A Autonics continua a expandir nossa rede de vendas e distribuição global. E os nossos esforços continuam concentrados no desenvolvimento e fornecimento de produtos com alta qualidade. O futuro da Autonics será pavimentar o caminho para o futuro do mercado mundial de automação. As fábricas e distribuidoras da Autonics fornecem mais de 6 mil produtos em diversos campos da automação. Nossos produtos incluem sensores industriais, a parte mais básica e essencial de qualquer sistema de automação. Controladores industriais. Dispositivos usados para manter saídas desejadas nos processos de controle, incluindo controle de temperatura, contagem de quantidade, controle de tempo e medições de valor. Dispositivos de movimento, com a capacidade de controlar a velocidade, posição e movimento com precisão. Customizáveis. Sistema de marcação a laser de alta performance. Dispositivos de automação de processos, para máxima eficiência no processamento industrial. Chaves de controle. Componente-chave na operação do sistema, proporcionando conveniência, conforto e segurança aos operadores. E vários produtos da linha acima, que são projetados para maximizar a produtividade dos usuários em diversas aplicações. A alta qualidade da tecnologia de controle de automação da Autonics, promete liberar todo o potencial da indústria global de automação industrial. Nós estamos continuando nossas pesquisas para um amanhã melhor, e investindo fortemente no desenvolvimento de uma tecnologia melhor. Dentro de instalações avançadas e ambientes de trabalho de alto padrão, nossos produtos são testados sobre rigoroso controle de qualidade e regulamentos internacionais, para garantir o fornecimento de produtos de primeira linha para usuários de todo o mundo. Estamos também dedicados a fornecer um melhor atendimento ao cliente, garantindo a satisfação dos clientes e usuários ao redor do mundo. Operações simples evoluíram em tecnologia de ponta, e os desafios que temos conquistado abriram as portas para um futuro mais brilhante. O líder invisível dos mercados de automação industrial, Autonics. Estamos gradualmente mudando o mundo com nossas tecnologias brilhantes. Para segurança, conforto e eficiência. Automação para as pessoas. Automação para o futuro. Começa aqui, com a Autonics.